Olá, a todos os visitantes do canal Eletrônica J. Neste vídeo-aula, vamos demonstrar como fazer um cabo de rede corretamente. Cabo de rede que vai ser usado para quê? Para fazer a conexão dos equipamentos numa rede doméstica, empresarial ou rede industrial. Para fazer o cabo de rede, é necessário ter esse cabo azul aqui, que é o cabo UTP, categoria 5, para a rede de até 100 Mbps, fazer a inserção nele do conector RJ45, e então fazer o processo de tripagem. Qual a importância de fazer um cabo de rede corretamente? Acontece que, quando o cabo de rede é mal feito, ou o equipamento nem entra em rede, ou então ele fica com um funcionamento intermitente. Um cabo de rede mal feito, o simples fato de você balançar ele assim, já faz o equipamento sair da rede. Então, existe uma série de cuidados que precisam ser tomados na hora de fazer o cabo de rede, para que ele seja um cabo de rede de qualidade. Esses cuidados vão ser demonstrados ao longo da videoaula. Para a videoaula, utilizaremos cabo de rede comum, o conector RJ45 e o alicate de tripagem. É necessário também fazer a remoção da capa do cabo de rede. Para isso, pode ser usado as lâminas que estão presentes na maioria dos alicates de tripagem, ou então, usar um decapador próprio, para cabo de rede. E também, em último caso, usar uma lâmina de estilete bem afiada, que tem o mesmo efeito. No final, vamos fazer o teste do cabo de rede, através desse testador de cabo, garantindo assim que o cabo ficou com boa qualidade. Vamos fazer a remoção de aproximadamente 4 cm da capa do cabo de rede. Vamos fazer, primeiro, usando o decapador, que é apropriado para essa atividade. Consiste em pegar o cabo de rede, colocar no local adequado do decapador, e dar umas pequenas voltas. Quando a gente remover o decapador, ele vai criar uma pequena fissura no cabo de rede. Daí, é só girar e puxar a capa. Outra forma de fazer a remoção da capa, do cabo de rede, consiste em usar a própria lâmina do alicate de tripagem. É necessário observar que ele possui um pequeno entalhe, que é próprio para a gente fazer a inserção do cabo de rede. Dessa forma, basta inserir o cabo de rede no alicate de tripagem, apertar, girar, soltar, pegar o cabo de rede e, fazendo um pequeno esforço, puxar a capa. O último método consiste em usar uma lâmina de estilete bem afiada, para fazer a remoção da capa. Nesse caso, tomamos muito cuidado para que a gente não corte ou danifique os condutores internos ao cabo de rede. A gente faz um pequeno movimento, roletando o cabo de rede e fazendo assim, até que a gente consiga danificar a capa a ponto que ela saia, porém, sem ferir os condutores internos. Após revolver a capa, fazemos a separação de cada um dos quatro pares. Separamos o par laranja, o par marrom, o par azul e o par verde. Na sequência, vamos separar também cada um dos condutores dos pares. Então, a gente separa aqui os condutores do par verde, separamos os condutores do par azul, separamos os condutores do par marrom e separamos os condutores do par laranja. Sempre fazendo esse movimento, para tentar deixá-los o mais reto possível. Então, feito isso, a gente tem que pegar e organizá-los usando uma sequência padrão. No caso, a gente vai usar a sequência EIA568A. Ela pede para colocar como? Pede para colocar em começar pelo branco-verde, depois o verde. Depois, tem que ser o fio branco-laranja. Na sequência, é o azul e o branco-azul. Na sequência, é o laranja. Depois, branco-marrom e marrom. Depois que eles estiverem organizados, a gente faz o seguinte. Com um polegar e um indicador, vamos fazer o seguinte movimento. Vamos ficar fazendo isso. E tomando cuidado para um não passar por cima do outro, a gente faz esse pequeno movimento aqui. Repara que fazendo isso, eles vão ficar cada vez mais retos. Ok? Então, a gente confirma de novo. Se não sair da sequência, branco-verde, verde, branco-laranja, azul-branco-azul, laranja, branco-marrom, marrom. Depois que você confirmou que a sequência está correta, você usa a lâmina do alicate clipar e corta aproximadamente um pouquinho mais que um centímetro. Deixando apenas um centímetro de cada condutor. E faz o corte de uma vez. Sem soltar, porque repara que eles estão bem retinhos. Sem soltar, a gente pega o conector RJ45. E com a trava voltada para baixo, fazemos a inserção. Inserimos. E temos que garantir que cada fio vai chegar até o final aqui do conector. Temos que empurrar. A gente empurra. E garante que ele chegou até o final do conector. Eu gosto de, inclusive, fazer assim. Eu pego o alicate clipar e dou umas porradinhas. E aí ele pega e garante que todos vão chegar até o final. Visualmente, a gente percebe que todos chegaram até o final. E aí sim. Pegamos o alicate clipar. Inserimos aqui o conector. E forçando nessa direção aqui, fazemos a clipagem. Depois que a gente apertou com uma mão, aí que a gente solta essa mão aqui e segura com as duas. E aperta mais ainda. Depois que a gente solta, a clipagem já está feita. Uma dica é o seguinte. Repara que a gente inseriu nesse sentido. Só que os dentes estão bem aqui. Às vezes o dente fica um pouco desgastado. E para garantir que todo o conector vai ficar perfeito, a gente solta aqui e no outro sentido, insere só o comecinho dele. E aperta de novo. Esse procedimento garante uma clipagem perfeita. Após fazer a clipagem, é necessário fazer o teste do cabo. Para isso, a gente usa esse testador aqui. Ele é separável. Justamente porque, muitas vezes, é feito o lançamento do cabo. E depois que a gente lança o cabo, é que a gente faz a clipagem. Então, uma ponta do cabo pode estar em um lugar, e a outra ponta do cabo pode estar em outro lugar. Então, a gente pega um dos lados do testador, insere, vai no outro lado, e insere o outro lado do testador. E aí, liga ele. Ele vai fazer um teste de continuidade de cada um dos condutores. Esse aqui é o teste mais rápido. E girando a chavezinha, temos o teste mais lento. Ele tem que passar pelos oito condutores. No caso, esse cabo está bom. Passou pelo um, passou pelo dois, passou pelo três, passou pelo quatro, passou pelo cinco, passou pelo seis, passou pelo sete, e passou pelo oito. Comprovando aqui que esse cabo está bom, e ele foi bem clipado. Vamos pegar agora cabos que foram clipados erradamente. Acontece geralmente duas coisas. ou os condutores são trocados, ou então, na hora de clipar, o dente não chega a ferir o cabo adequadamente para fazer o contato. Esse exemplo aqui é um cabo que teve os condutores trocados. ligando ele, vamos reparar o seguinte, botando aqui na checagem lenta, o um era para coincidir com o um daqui, mas olha o que acontece, ele coincide com o dois, e o dois daqui coincidiu com o um daqui. Olha de novo, seis com seis, sete com sete, oito com oito. O um um vai acender com o dois daqui. E o contrário também, o dois acendeu com o um daqui. Então, os condutores estão trocados. Tem que ver quem está errado aqui, cortar e reclipar. Também pode acontecer, como eu falei, da clipagem errada, de não conseguir fazer contato com o condutor, que é esse exemplo bem aqui. No caso, vocês vão reparar que o sete e o oito não acendem. Não acende nem o sete, nem o oito. Aí ele vai começar de novo agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cadê o sete e oito? Não acendeu. Então, um dos conectores está clipado, foi mal clipado. Ou então é defeito no cabo. Ok, gente? No caso, a primeira coisa que faz é cortar logo os conectores e refazer eles, para ver se normaliza. Se não normalizar, aí tem que abater continuidade e ver se é defeito de cabo. Outra coisa que acontece muito também é o seguinte, é colocado um exagero no tamanho do cabo dos condutores que vai ser inserido no conector RJ45. se a gente colocar ele em exagero ele vai encaixar vai ser clipado e vai ficar assim. observa que ele vai passar pelo testador. Ele passa pelo testador, está vendo? Todos os outros condutores. Mas o que vai acontecer? Esse cabo aqui que foi bem feito, esse lado aqui, ele foi travado na capa. Quando ele fica assim, desse jeito, a capa não é travada porque a capa está do lado de fora. Então, ele não está preso pela capa. Ele está preso unicamente pelos condutores. Por esse dente bem aqui. O que acontece? O tempo vai passando, isso aqui vai forçando, vai forçando, vai forçando, vai forçando, vai forçando até gerar um mau contato aqui. E aí o equipamento começa a ter mau funcionamento. Então, a prensagem correta tem que ser naquele tamanho que foi formado de aproximadamente um centímetro de condutor. No máximo. Se botar mais que isso, a trava não vai pegar na capa que nem está aqui. A trava vai pegar nos... tentar pegar nos condutores e não vai travar direito. É um cuidado que tem que ser tomado. Quem gostou do vídeo, clica aí em curtir. Se inscreve no canal que está vindo muita coisa boa por aí. Obrigado e até a próxima, pessoal.